Muito bem, meus amigos, neste conteúdo do canal do Tiz Reds Brasil, nós vamos conversar sobre as expectativas da linha ofensiva para o ano de 2023. Jogadores do Packers se manifestam e dizem quais são as suas expectativas para essa unidade. A confiança está alta. O CEO do Green Bay Packers, da franquia da Bahia Verde de Wisconsin, diz que Jordan Love pode dar resultados imediatos. Vamos debater um pouquinho sobre isso também. Além disso, o Green Bay Packers está em reconstrução. Dois jogadores da equipe se manifestam de forma contrária publicamente em relação a isso. E nós vamos explanar isso agora nesse conteúdo. É o diário do Green Bay Packers do canal do Tiz Reds Brasil. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou o Matheus Cabezudo e esse é mais um diário do Green Bay Packers aqui no canal do Tiz Reds Brasil. O maior portal sobre o Green Bay Packers no Brasil, o Tiz Reds Brasil. Onde nós postamos aqui as notícias semanais do Packers, break news. Sempre que está rolando alguma coisa sobre o Packers, a qualquer hora, a qualquer dia da semana, vídeo novo aqui no canal. Então já te inscreve, açua no sininho, para não perder nenhum conteúdo aqui sobre o Green Bay Packers no Tiz Reds Brasil. E é claro, o teu like é fundamental para que o YouTube recomende o nosso vídeo para outras pessoas, outros torcedores do Green Bay Packers. Gente que gosta de futebol americano e quer ficar por dentro aí sobre o Green Bay Packers. Então, o teu like é fundamental e ele é importantíssimo para a gente. Beleza? Ainda, nós temos a opção para que vocês possam se tornar membros apoiadores do canal. Nós estamos chegando aí à marca de 60 membros apoiadores que estão conosco aqui nos apoiando. Sempre deixamos aqui o nosso muito obrigado. Então, se vocês quiserem se tornar membros apoiadores, deixe aqui também. Embaixo aqui tem o botão de seja membro, vocês escolhem o seu plano. E aí participam de grupos exclusivos de debate com a equipe da redação do Tiz Reds Brasil, ali todos os dias debatendo as coisas do Packers. Nós mandamos as notícias de Green Bay em português com fonte diretamente para o teu celular, para não perder nada. Grupos aí de notícias, participa de liga de fantasy com premiação, sorteios de coisas do Packers, camiseta, jersey, boné. Enfim, um monte de coisa e um monte de benefício legal para quem é membro. Então, considere se tornar membro do canal. Muito bem. O Packers está em reconstrução. O que é uma reconstrução? Bom, esse termo aí foi utilizado nessa última semana, quando Aaron Jones foi questionado se o Green Bay Packers está em um processo de reconstrução ou rebuild, como se fala nos Estados Unidos. Bom, Aaron Jones foi contundente, o running back do Packers aqui, disse que o seguinte, abre aspas, Você pegou o time errado. O lugar errado se acha que o Packers está em reconstrução. Essa ideia de estar em reconstrução é uma ideia que se remete sempre muito ao jogador quarterback. Quando se troca um zagueiro, se espera que o time se reconstrua em plenitude. Especialmente se esse jogador, se esse zagueiro, ele é um jogador de longa data na liga. É um jogador que teve uma carreira sólida, que foi estável durante muitos anos. Especialmente até se venceu um título. Não necessariamente, mas também isso é um fator importante. Então, geralmente assim, quando acontece uma troca de zagueiro, uma troca de quarterback, os times da NFL fazem um processo de rebuild, de reconstrução do seu elenco e até da comissão técnica. É natural que um jogador dessa posição, que lidera, que é o jogador mais importante de uma equipe de futebol americano, que é muito diferente de qualquer outro esporte, é um esporte onde realmente um único indivíduo faz toda a diferença na dinâmica de um time e na estratégia de construção do elenco, de uma equipe profissional de futebol americano, da NFL. Realmente, essa questão da reconstrução é muito latente. E as equipes acabam construindo elencos com base na característica do seu zagueiro, trazendo treinadores que atendam a demanda técnica que o seu quarterback precisa para se desenvolver. Enfim, então acaba acontecendo isso. Mas é um processo de reconstrução que ele é muito conhecido também, porque ele é moroso e no início geralmente demanda de muita paciência, tanto da diretoria quanto dos torcedores, porque o resultado não é imediato dessa construção. Não se faz um time de futebol americano da noite para o dia e nesse termo a gente entende de uma temporada para outra ou quem sabe até de dois anos à frente. Então, quando se imagina que um time está em reconstrução e se associa muito isso na troca de quarterback, se imagina que o time vai trocar basicamente a sua base de jogadores, vai deixar de ser competitivo ou mais competitivo nos primeiros anos ou pelo menos no primeiro ano. Então, isso incomodou um pouco o running back Aaron Jones, que é um cara extremamente competitivo, que disse que o Packers é o lugar errado se estão procurando um time que está em reconstrução. Vale destacar que o Packers trocou de quarterback, obviamente, mas não sei se necessariamente está em um processo de reconstrução, porque existe uma espinha dorsal no seu elenco. O Packers tem grandes jogadores em basicamente todas as áreas do campo, especialmente na defesa, jogadores que já desempenharam ou que desempenham grandioso papel e grandiosa relevância na liga. Então, o Devondre Campbell foi linebacker first team all pro em muitos e muitos anos aí no Green Bay Packers. O Packers era o time que há mais tempo estava sem um linebacker, middle linebacker, sem estar selecionado para o first team all pro. E teve agora o Devondre Campbell dois anos atrás. Enfim, o próprio Aaron Jones como running back, Dave Bakhtiari como tackle, a gente tem Kenny Clark, Jair Alexander, enfim. Então, é um time que tem uma espinha dorsal e agora tem um quarterback novo, que não é necessariamente um quarterback novo, porque não está entrando na liga agora. Ele está indo para a sua primeira temporada como titular, vindo de um aprendizado com o Aaron Rodgers. Não significa que é um time em reconstrução. Mas Dave Bakhtiari já havia comentado, por exemplo, que acha até desrespeitoso imaginar um Green Bay Packers não estando em reconstrução depois de trocar um jogador como Aaron Rodgers. Então, assim, a gente imagina que... Inclusive, o próprio Dave Bakhtiari falou em participação em podcast que não vê o time do Green Bay Packers. Falou isso abertamente. Diz que o Packers pode ser um time bom, mas também que pode ser um time muito abaixo, muito ruim. É normal que se espere isso. E até num tom de afastamento em relação à própria equipe. Então, o Packers aí, nesse debate sobre se está em reconstrução ou não. Muito bem. Mark Murphy, CEO do Green Bay Packers, escreveu na sua postagem semanal de perguntas e respostas para fãs do Packers sobre Jordan Love e disse que espera que o quarterback tenha altos e baixos nessa temporada, mas que expressou plena confiança em Jordan Love, especialmente para que ele seja o seu zagueiro titular e acho que ele vai ter um grande... que ele tem um grande potencial, inclusive, para dar resultado imediato, para ter uma performance interessante de forma imediata, dado a sua experiência com Aaron Rodgers. Bom, o Jordan Love vai assumir esse papel com jogadores muito jovens, diferente da situação de Aaron Rodgers, que no passado recebeu como herança de elenco Greg Jennings recebeu como herança de elenco até mesmo o próprio Donald Driver. Enfim, Packers aí não está dando ou não deixou muita gente aí na posição de wide receiver ou de recebedor para o Jordan Love. é uma faca de dois gumes, porque enquanto o Aaron Rodgers tinha jogadores experientes que poderiam não se adaptar a um novo quarterback por já terem uma carga de experiência e certos vícios com o quarterback anterior, que no caso era Brett Favre, jovens jogadores podem justamente criar um entrosamento do zero, mas demandam de mais paciência. Então, assim, bom desempenho imediato, o que é um bom desempenho imediato? Acho que se o Jordan Love fizer uma temporada, 25 touchdowns, 14, 15, 12 vai, 12, 13 interceptações, grande, vai ser realmente uma temporada boa. Temos que ter um pouquinho de paciência com o Jordan Love, ele tem um potencial a ser explorado, vamos ver se essa jovem equipe consegue tirar tudo que ele pode. E por último aqui, Elton Jenkins afirmou nessa semana, inclusive, que quer que o Green Bay Packers tenha o melhor lado esquerdo da NFL. Ele conversou com o Dave Bakhtiari e os dois trocaram essa figurinha, essa ideia, dizendo que eles são capazes de ter o melhor lado esquerdo da NFL. O Packers que é projetado para ter o 27º elenco da liga, de acordo com o Prof. Football Focus, o 27º elenco da liga. Mas eles colocam aqui justamente que o ponto alto desse time é realmente o jogo corrido, o que diz muito sobre a linha ofensiva também. Então, a gente pode imaginar que essa linha ofensiva, tendo o Dave Bakhtiari, Elton Jenkins, Josh Myers, e aí John Roonan e Zach Tom, quem sabe, assumindo como right tackle, é uma baita L. Eu gosto muito dessa linha ofensiva. Talvez o Packers realmente consiga construir da maneira ideal para fazer com que Jordan Love tenha uma boa temporada. e, de fato, essa projeção do Elton Jenkins, otimista, se concretize ao final de 2023. O Packers sendo um dos melhores lados esquerdo da liga, quiçá não uma das melhores OLs da NFL. Muito obrigado pela parceria, pela paciência de sempre, o like de vocês é fundamental e a gente se fala a qualquer momento aqui no canal do T-Sense Brasil com muita informação e notícia sobre o Green Bay Packers. Abraço a todos, fiquem com Deus e Go Pack! Go! Go Pack!